Música 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 Esse que é o mais importante, se não vir a galinha Mengola Música 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 Mas eles estão lá em cima, né? Aumentando 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 Vou deixar o fotógrafo filmar internacional Vai, filma aí Faz faxinha Faz faxinha Um Gra smo O que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quanto é 39 para? 62 62 Ele vai dar mais de 60 70 E quanto comprar? 78 para 62 39 20 120 122 49 O quanto parte é que eu douzinho? 68 para 62 40 72 72 72 72 78 62 140 62 140 140